Música Já arraigou a liberdade, já arraigou a liberdade no horizonte do Brasil Música Brava gente brasileira, longe de pata e não serviu Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Música Os bilhões que nos fachavam, da perfeição de astuto agir Houve mão mais poderosa, zombam deles no Brasil Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombam deles no Brasil Música Brava gente brasileira, longe de pata e não serviu Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil Música Música